Olá meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde pessoal! Hoje eu vou estar soltando um vídeo extra para vocês mais cedo, tá gente? Às 6 da tarde, daqui meia horinha, tem vídeo novo para vocês, tá bom? Me aguardem aí porque tem muitas novidades hoje para vocês, vocês não podem perder, hein? Até lá gente!